Falei pra você que essa semana nós traríamos várias promoções em bolsa, não falei? Pois é, gente, chegou bolsas novas, novidade, assim ó, chegou em São Paulo, chegou aqui na menina linda também, ó. Muita novidade da Chica Louca, muita novidade do Snoop, muita novidade da Betboop e muitas e muitas outras bolsas. Ó, é uma loucura, não vou conseguir mostrar tudo pra você, mas vou mostrar assim no ampassant, tá? Olha aqui ó, as bolsas vão de, tem de 40, tem de 60, mas também tem de 90, tem até 140, tá gente? Uma mais linda que a outra, tamanhos bem diversificados, bastante colorida ou as bem tradicionais. Olha que loucura essa daqui, muito legal, gostou? Então dá uma olhada nessa, olha que chique, gente, lindas, lindas de morrer, gostou dessa? Nossa, quem sabe essa aqui, olha aqui que linda, mas essas ainda, essa aqui é 129, viu? 129 com 90, essas ainda não são as mais bonitas, viu? Quer dizer, que eu acho, né? Vem cá, vem cá, olha aqui ó, as maiores, olha as cores, bem legais. Aqui, olha que linda essa aqui, gente. Isso aqui é muito show, ela vem com essa corrente aqui, você abre pra poder abrir a bolsa. Nessa cor aqui, olha o rosa, que show. Aqui na vitrine tem muitas bolsas que chegaram, olha aqui essa vermelha, linda. Linda de morrer, esse é o tal do bolsão, né? Se você curte, é a oportunidade de você estar levando. Quer uma amarela, olha que linda essa aqui. Muito gostosa, 129 também essa aqui, trabalhada com preto. Essa aqui já tá na vitrine, tá? Quer dizer, é uma coisa que sai muito rápida. Essa aqui é uma outra cor, daquela que eu te mostrei. Tem mais, tem mais. Olha aqui ó, colorido. Olha que linda esse trabalhado em couro, gente. Olha só. Essa aqui é muito legal, é a peça única. Então, se você quiser, tem que correr, porque essa realmente é uma peça única de toda trabalhada. Você não vai encontrar outra igual aqui, não. Olha aqui, olha que cor linda essa aqui também. Gostou? Maravilha, né? E essa? O que você acha? Olha que legal. Toda trabalhada em tecido e umas cores bem legais, né? Elas se compõem. Gente, é muita novidade, tá? É muita novidade. Os preços são bem acessíveis. Você pode fazer em várias vezes. Aceita cartão de crédito. Além das bolsas, chegou muita novidade. E em joias também, que a gente vai mostrar na outra semana. Ah, sim, só porque tu fala rápido, porque eu tenho que mostrar quase que tudo pra você. Mas, claro que a gente não consegue, tá? Então, você vem até aqui. A menina linda fica anexo a saque. Aqui na Avenida Paraguaçu, fácil de achar. Porque tem muita novidade. Com um preço bem acessível. Que tenho certeza fica no seu bolso, tá? Menina linda tá te aguardando. Vem pra cá ficar um pouco mais bonita, vem. Vem pra cá ficar um pouco mais bonita.